Essa é a parte número 2 do estudo. Prestou atenção aqui? Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, presta atenção, e caiam para trás, e se quebrantem, a que caiam é tropeçar, viu? E se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Aí, depois desses detalhes aqui, vem o verso 14. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escanecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Aí, Deus fala o seguinte. Portanto, contexto daquelas coisas lá, sabe, que eles vão tropeçar, vão cair, vão ser enlaçados, etc. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em cima uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. E aquele que nela crê, não será confundido. E os que não crerem, vai se cumprir isso daqui. O verso 13. Para que vão, caiam para trás, atropecem, e se quebrantem, e se enlacem, e sejam presos. E esse texto aqui, está conectado com Isaías capítulo 8. Capítulo 8, verso 14. É só você pegar o capítulo 8, verso 14. Claro, contextualizando tudo. E somar com Isaías 28. E lá em Isaías 28, está escrito, eis que o Senhor assenta uma pedra em Sião. E aqui, essa pedra, está aqui, dizendo que é o Senhor. Mas, será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel. Laço, armadilha, aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão. Aonde? Na pedra. Quem é a pedra? O Senhor. Aqui nesse contexto, em Isaías 28. Ele diz, o Senhor disse, eis que eu assento uma pedra em Sião. E aquela pedra que vai ser assentada em Sião, vai fazer o povo tropeçar, ser quebrantado, enlaçados e presos. As mesmas palavras, nas mesmas sequências. Deu para entender isso? Então, vamos colocar aqui no capítulo 8. Que o Senhor seria santuário. Mas, vamos destacar aqui a pedra de tropeço. Pedra de tropeço. Rocha de escândalo. Para quem? Para as duas casas de Israel. E quais são as finalidades? Então, o Senhor seria pedra de tropeço, rocha de escândalo. Para as duas casas de Israel. E diz, muito dentre eles, muito dentre eles tropeçarão, cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos na pedra de tropeço. Que seria quem? O Senhor. O Senhor. Em Isaías 28, como nós lemos, diz o seguinte. Vamos colocar aqui. A palavra do Senhor, lhe será. Verso 13. A palavra do Senhor, a palavra de Iá, lhe será. Lembra? Regra sobre regra. Regra e mais regra. Um pouco aqui, um pouco ali. Para que vão e... Vamos colocar aqui a sequência. Tropecem, quebrantem, enlacem, sejam presos. Então, diz, a palavra de Iá, do Senhor, lhe será. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra. Assim, 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 assim. Para que. Isso seriam os próprios preceitos que eles acrescentariam sobre a Torá. Quando o Messias veio, pode ver que ele veio direto contra os ensinos dos fariseus e saduceus. Que eram acrescentados sobre o ensino de Moisés. Aí, Yeshua veio contra. E eles tropeçaram na palavra dele. A palavra do Senhor, lhe será. Um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra. Tal e tal. Aí diz, para que vão e tropecem. Quebrantem. Se enlacem. E sejam presos. Aonde eles iriam tropeçar, se quebrantar, se enlaçar e serem presos? Na palavra. Certo? Mas, no verso 14, diz. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Aí, no verso 16, diz. Porquanto assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra. Pedra já provada. Pedra preciosa. É o Messias. É a pedra em Sião. E quem nela crê não se confunde. E quem crê, o que acontece? É pedra ao Messias. Que seria a palavra dele. Quem crê, fica de pé. Quem não crê, tropeça, se quebranta, se enlaça e sejam presos. O interessante é que, no capítulo 8, diz que Deus seria santuário para o povo, para as duas casas de Israel. Mas, uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, pedra, pedra. Põe uma pedra em Sião. Deus falando, eu vou pôr uma pedra em Sião. Ela vai ser minha palavra. E muitos dentre eles vão tropeçar, se quebrantar, se lançar e ser presos. E aqui diz, Deus lhe será a pedra. O Senhor lhe será a pedra. E eles vão tropeçar e cair nessa pedra. Aqui vai estar escrito, em algumas traduções, para que caiam para trás. Mas, é a mesma palavra no hebraico para tropeçar. Tropeçar e cair. E aí, tropeçarão, serão quebrantados e lançados e presos. Aonde? Na pedra de tropeço. Que, segundo Isaías, capítulo 28, o Senhor seria posto em Sião. E aqui, o Senhor seria essa pedra. Ou seja, é a vinda do Messias. E o povo iria rejeitar, porque seria rocha de escândalo. Seria escândalo para eles. O que seria escândalo? A própria palavra. Agora, o interessante é que isso daqui, está escrito no capítulo 8, que é contexto dos filhos de Isaías. Então, os que não tropeçassem, não se escandalizassem, ficassem de pé, esse seria o remanescente que iria retornar para Deus. Porque Deus seria com eles. Emanuel. E aí, eles não seriam para os inimigos, despojo e presa. Pelo contrário, eles iriam colocar os inimigos por despojo e presa. E quando Emanuel viesse, ele seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz, representante do Pai Eterno. Essa é a profecia. E se você cruzar essas características, essas palavras com as de Isaías 28, não tem escapatória. Entendeu? Duas casas de Israel, Efraim, e aqui é o contexto do vídeo. Isaías 11, eu nem destaquei nada aqui, mas aqui fala da vinda do Messias. Para dizer que ele realmente seria enviado, e antes dele cumprir as coisas que estão em Isaías 11, ele seria pedra de tropeço, rocha de escândalo, para os que tropeçam na palavra. Como Pedro disse no Novo Testamento, ele usou esses textos aqui. Quando você lê o que Pedro está falando, ele está falando exatamente isso daqui. E aí, para o vídeo ficar mais curto, eu vou deixar isso para vocês lerem. Isaías 28, do 14 ao 16, lembra? É o que nós lemos. E aqui está errado. Aqui eu errei. Na verdade, você lê do verso 9 ao 13, para pegar esse contexto. Aí você pode ler o Salmo 118 inteiro. Esquece isso daqui que eu errei, é alguma coisa aqui. Era para destacar os dois versos dentro do capítulo 18. E aí você vai para Mateus, capítulo 21, do 36 ao 46, e depois Mateus 23, do 37 ao 39, que você vai encontrar relações em tudo isso daqui. Tá bom? Então é isso daí, irmão. Segue o link na descrição. Dá o like no vídeo. Pode comentar o que vocês compreenderam ou o que não compreenderam. Se quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar. Compartilhe o vídeo no Facebook. Verifique a inscrição no canal. E é isso daí. Deus abençoe. Até os próximos vídeos. E é isso daí.